Bom pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revisto Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações, é supremo aí, formando mais uma vez maioria para condenar as pessoas do 8 de janeiro, eu queria entender qual o nível de humanidade dessas pessoas, né? É incrível, cara, pessoas que muitas vezes não fizeram nada e vão perder, né? Um bom tempo das suas vidas, porque criminosos conseguem sair da cadeia com advogados, mas essas pessoas que cometeram um pequeno delito, né? Não sou a favor de qualquer depredação ou ato do vandalismo, mas se a gente for analisar o que acontece, né? Essas pessoas já eram para estar soltas, o que acontece até aqui, até onde eu pude ver, eu nunca vi isso acontecendo na vida, né? Vamos lá assistir esse corte, quero deixar os créditos ao canal Revisto Oeste, link na descrição. Com esse assunto, porque hoje o Supremo formou maioria para condenar mais 29 réus do 8 de janeiro. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela aplicação de penas que variam de 14 a 17 anos de prisão. E o depoimento do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que aconteceria nesta terça-feira, foi adiado pela Polícia Federal. A PF atendeu ao pedido do próprio general, que também solicitou acesso aos autos da investigação. Ainda não há uma nova data para o depoimento do militar. A investigação da chamada Abin Paralela visa esclarecer se Heleno tinha conhecimento das ações ilegais supostamente realizadas por Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin. Pioto. O caso, eu só vou ficar no caso dessa investigação. De novo, é transparente, está tudo sob sigilo. Os advogados, por exemplo, de mais esses presos agora condenados pelo Supremo, tiveram acesso à defesa? Puderam? Não, não puderam. A gente está vendo essa reclamação já de muito tempo. E a ordem dos advogados do Brasil que deveria, no mínimo, defender o direito dos seus associados? No caso, os advogados. Está tudo bem? Deixa por lá? Fica por isso mesmo? Então, é difícil falar. Esse tipo de condenação vai acontecer mais vezes, até que haja uma intervenção em nome apenas do devido processo legal, do direito à ampla defesa, do que está preconizado na Constituição e no Código Penal. Então, enquanto não houver isso, a gente só vai noticiar aqui, e vamos lamentar, e vamos criticar, mas quem poderia estar fazendo mais, no mínimo, para defender, só isso. Eu não estou nem trazendo caso a caso aqui. Até porque também, em boa parte desses casos, a gente ouviu que os advogados não conseguiam fazer a defesa porque não havia individualização da conduta, ou seja, eu vou defender meu cliente do que exatamente ele está sendo acusado. E houve vários casos em que, por exemplo, usou-se o homônimo, na verdade a informação era de um homônimo e não voltou atrás, e casos também que o sujeito não estava onde o processo dizia que ele estava. Nada disso parece ter demovido, por exemplo, seja o ministro Alexandre de Moraes ou outros ministros, a reconsiderar todo esse processo. E o processo, eu estou falando do julgamento de todos os acusados do dia 8. Apesar de ter uma série, isso está eivado de erros processuais. E não sou eu que estou dizendo, os juristas todos estão dizendo isso. Mesmo os que têm tendência à esquerda, que têm, do ponto de vista de análise política, são mais próximos do que se chama de progressismo, os que são favoráveis a desencarceramento, essas coisas todas. Essa gente está dizendo claramente que isso está eivado de erros processuais. E mesmo assim está continuando. Essa é a diferença entre ditadura e arbítrio. Porque a ditadura é até, em algum momento, previsível. O arbítrio não é. É um pouco pior do que está acontecendo. E nada, eu não vejo uma reação firme da OAB, primeiramente, para defender apenas os advogados. Deveria fazer muito mais. Na história da OAB já está escrito isso, que ela já fez muito mais. Não faz, se omite do processo. E do Senado da República. Porque se tem alguém que seria, digamos, uma espécie de corregedor do Supremo Tribunal Federal, embora com alguma limitação, que é exclusivamente para processo de impeachment de ministro supremo, mas também pode fazer alteração de lei. E isso está tudo muito lento. É o Senado da República. E essa gente toda fica em silêncio. É um silêncio constrangedor. Augusto, além dessa informação de que o STF formou maioria para condenar mais 99 réus pelos atos do 8 de janeiro, com penas variando de 14 a 17 anos de prisão, tem mais uma informação sobre o assunto. A Defensoria Pública da União tem enfrentado dificuldades para localizar e fazer o acordo de não persecução penal com réus do 8 de janeiro. Na maioria dos casos, são ambulantes que estavam em Brasília vendendo produtos quando ocorreu a depredação na Praça dos Três Poderes. Outro caso é de um morador de rua de uma cidade do interior de Alagoas, acusado pela Procuradoria-Geral da República de participar dos atos. Um oficial de justiça conversou com a irmã e a mãe do homem, que disseram não ter contato com ele há mais de 30 dias. Na audiência de custódia, ele contou que foi a Brasília procurar emprego e que comparecia as manifestações na porta do quartel-general do Exército para se alimentar. É morador de rua. O Supremo proibiu a remoção de moradores de rua. Ele não pode prender essa pessoa se ela disser da rua, não quero sair de onde eu moro. Ele proibiu. Então, o Supremo vai ter que anular a própria lei para prender o morador de rua. Anulou. Olha só que ponto chegamos. Eu acho o seguinte, os ministros agora são nomeados numa idade baixa, são jovens, e todo mundo diz, poxa, eles vão ficar tanto tempo, ótimo, eles vão ficar o tempo suficiente para ver esses processos brevemente. Todos anulados, todos, essa aposta eu faço, mas com a maior tranquilidade. Isso aí vai acabar anulado e eles vão ver as consequências desse negócio. Nós vamos tratar ao longo do programa de outros acontecimentos aí que vão justificar também o que eu estou dizendo aqui. Olha só, nesse ritmo vai acabar quando a condenação, o julgamento dos presos de 8 de janeiro. São meses. Eles já julgaram quantos? Menos de 100. A condenar apenas, condenados apenas absurdas, sem a individualização de conduta. Eles não sabem explicar por que você está recebendo, aliás, a mesma pena. Isso. É a mesma pena. Aí vem a associação armada. Armada do quê? Armada do quê? Eles não tinham armas. Eu só não comento isso aqui, dando gargalhadas, porque o caso é muito dramático. Porque é um filme mais, daria um filme mais esculhambado, mais divertido do que o Bananas do Woody Allen. O Bananas é aquele filme que conta um golpe na América Latina, uma república bananeira, em que o cara vai narrando. Olha, agora o ditador vai sair do palácio, será assassinado. Estava tudo fazendo um negócio desse. Agora, o nosso roteiro, ele é assim. Consegue denunciar um golpe, prender pessoas que não sabem do que são acusadas? Um golpe dado por civis, desarmados. O único ponto de abastecimento das tropas envolvidas no golpe era o carrinho de algodão doce. Não tinha chefe. Quando eu participava de manifestações de estudantis do Rio, você organizava a multidão, assim. Cinco pessoas da faculdade, isso aqui lidera, para você prestar contas depois de onde estavam. Então, não tem um chefe. Bolsonaro não estava lá e ninguém comanda a multidão. Aí eu pergunto, eles acharam a minuta do golpe, né? O que era previsto para o dia 9? Se eles terminassem, terminado o ataque, a gente já cansou de condenar aqui a depredação. Terminada a depredação, eles provavelmente voltariam todos. Aliás, voltaram. Para os acampamentos onde estavam. O que eles fariam no dia 19? Nada. Tanto, quando você dá um golpe, o presidente, vítima do golpe, fica acuado pelo menos por algumas horas. Ele continuou assinando papel, decretando intervenção, Lula, lá no quartel-general de Araraquara, ao lado do general Edinho. Não houve nada, não houve golpe nenhum. E o Alexandre de Moraes acaba de anunciar, em meio a condenações, repito, sem individualização de conduta, ele acaba de anunciar que está prorrogado o inquérito. Então, ele precisa investigar mais, mas já está condenando. Então, terminou o inquérito? Terminou, pelo menos, comunique aos condenados o que eles fizeram. Então, é uma esculhambação autoritária, ditatorial e, sobretudo, imbecil. Uma hora isso aí acaba. Uma acaba. Só que da vida de uma pessoa, um ano é uma eternidade. Eles, além de tudo, são perversos. Os chefes do contra-golpe aí, que resolveu o problema de um golpe que não houve, foi inventado, foi estimulado por provocadores do governo e, cada vez mais, isso fica evidente. Silvio, a situação... Bom, pessoal, eu me pergunto a mesma coisa, né? Como que você pode ter a coragem de julgar essas pessoas, colocar elas na cadeia por algo que sua mente sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe que não houve esse tal golpe, né? Como o Barboldo fala, golpe. Todo mundo sabe que não aconteceu golpe nenhum, gente. Porque essa narrativa vai ficar por tanto tempo e colocando picara, consegue imaginar os dias dessas pessoas que estão presas? Como que estão sendo os dias dessas pessoas ali dentro? Velho, é... É... Triste. Políticos presos. Presos políticos. E se vai procurar o crime que elas cometeram? Crime de opinião. Crime de opinião. E ato vandalístico. 17 anos. 17 anos. Enquanto eles devolvem helicóptero. E mansão para bandido e para marginal. É... É difícil saber. É difícil ver que o ser humano chega a esse ponto, né? Poder subir o tanto a cabeça dessa pessoa que conseguiu, ele conseguiu influenciar o resto dos ministros públicos todos, né? Conseguiu influenciar e implantar a mesma narrativa na cabeça de todos eles. Mas é, né? 17 anos. 17 anos. A pessoa vai pagar por um ato de vandalismo. Só que a gente não vê os caras que fizeram quebra-quebra e vazaram, né? Se eles fizeram quebra-quebra e vazaram antes, porque já sabiam. Algo armado, tudo armado, tudo bem bolado, pra incriminar um outro grupo de pessoas. Só que essa conta, uma hora ela chega, né? Não dá pra escapar. A pessoa vai pagar por um ato de vandalismo.